Olha nós voltando pra casa Olha a galerinha Tá apertadinha aí atrás E fala, oi gente, estamos no canal do Sanderson Aí tem só oito pessoas na frente e dez atrás Só tem quatro, três, ó Nós voltando pra São Paulo Pensando positivo Final de semana foi, jóia O morro maço tava que nem São Paulino Parecia que não, mas queimou Eu não canso dessa perda de São Paulino Odor A lavinha tá A lombada O carro tá pesado Vamos lá Ainda tô aprendendo a letra Que graça opagando Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair O condomínio legal Que graça opagando Que graça opagando Peruíbe velha Ainda bem que ele viu a lombada E aí copilô Eu não vi a lombada, mas eu tava filmando do lado ali Negócio grande aqui, parece um cor Tomar, presta atenção na lombada, copilô Eu não vi a lombada